Conheça agora a Epson EcoTank, um sistema original tanque de tinta que veio para redefinir o mercado de impressoras e multifuncionais. Economia e conveniência, para você que precisa de baixo custo e alto volume de impressões. O diferencial dessa tecnologia exclusiva Epson é que as impressoras possuem tanques que comportam grandes quantidades de tinta e que podem ser recarregados pelos próprios usuários com as garrafas de tinta original Epson. Rende muito, imprima à vontade, você tem uma economia incomparável com o sistema Epson EcoTank. Esta é a Epson EcoTank L455. Versátil e completa, ideal para um ambiente familiar, trabalhos escolares ou home office. Com os kits inclusos, você imprime até 4 mil páginas em preto ou 6 mil e 500 páginas em cores. Com o Epson Connect, você tem impressão móvel e na nuvem. iPrint. Com esse aplicativo, você imprime direto de seu smartphone ou tablet. E-mail Print. Com ele, você envia um e-mail para L455, que imprime seus arquivos e fotos em instantes. Apple AirPrint. Imprima diretamente do seu dispositivo iOS com este aplicativo. Google Cloud Print. Faça sua impressão diretamente do Google, sem drivers nem cabos. Imprima fotos diretamente da EcoTank, utilizando seu leitor de cartão de memória. Visor LCD colorido. Ajuste suas fotos através do visor, sem precisar de um computador. Epson EcoTank L455. Economia com tranquilidade. Ajuste suas fotosㅋㅋㅋㅋ Obrigado.